Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal Clique Ofertas. Então já vai deixando seu like e se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para não perder nenhuma das melhores ofertas exclusivas para você. E para você que já é inscrito aqui no nosso canal e está querendo manter o seu corpinho, receba com exclusividade em seu e-mail o e-book 100% grátis com 5 passos para você acelerar o seu organismo e queimar gordura e emagrecer muito mais rápido. É só clicar no primeiro link da descrição. E no vídeo de hoje selecionamos as melhores ofertas no site Casas Bahia. Agora me fala aí de qual cidade você está assistindo o nosso vídeo e qual produtivo que você está precisando no momento. E venha fazer parte do nosso grupo do Telegram para receber as melhores ofertas em primeira mão. Sem mais enrolação, vem conferir as ofertas no site Casas Bahia. Batedeira Mundial Premium Bela Massa Inox com 4 velocidades na cor vermelha de R$ 149,90 por R$ 123,40 ou em até R$ 3,43 e R$ 30 sem juros. Tablet Multilaser M7 Plus Tablet Multilaser M7 Plus na cor preto com 16 GB de armazenamento Tela de 7 polegadas Dual Chip 3G com Wi-Fi Dual Camera Android 8.1 e processador Quad-Core de R$ 499,00 por R$ 3,99 ou em até 3x de R$ 133 sem juros. Smart TV LED 43 polegadas Full HD LG com inteligência artificial com lote virtual som de som, sistema WebOS 4.5 HDR, processador Quad-Core com portas Bluetooth e entradas de HDMI de R$ 1.999 por R$ 1.899 ou em até 12x de R$ 158,25 sem juros. Smartphone Motorola Moto G9 Play na cor verde turquesa 64 GB de armazenamento 4 GB de RAM Tela de 6,5 polegadas Câmera traseira tripla Android 10 e processador Octa-Core de R$ 1.599 por R$ 1.124,10 ou em até 12x de R$ 104,8 sem juros. Tanquinho New Mac 12 kg com dispensar para sabão 110V na cor branco de R$ 509,00 por R$ 409,00 ou em até 4x de R$ 102,25 sem juros. Lembrando que aqui você pode deixar a sua sugestão de produto para os próximos vídeos. Guarda-Roupa Fama Florida Plus com 3 portas de correio, 4 gavetas e espelho de R$ 999 por R$ 85,00 e R$ 85,00 sem juros. Refrigerador Consul Frost Free Duplex com plateleiras altura Flex na cor branca 340 litros de R$ 2.229,00 por R$ 1.99,00 ou em até 10x de R$ 199,00 sem juros. Gabinete para banheiro Inverte 7 Hanoi com cuba e espelho por R$ 645,05 ou em até R$ 10,64 e R$ 50,00 sem juros Fogão Smalltech 4 Bocas Veneza Super com acendimento automático na cor branca de R$ 759,00 por R$ 499,00 ou em até 4x de R$ 124,00 e R$ 75,00 sem juros Cozinha Compacta Itatiaia Prisma com 6 portas e 3 gavetas de R$ 899,00 por R$ 854,00 e R$ 5,00 ou em até 10x de R$ 85,00 e R$ 40,00 sem juros Sofá 3 lugares por Romata Decor França com assento retrátil e encosto reclinável em tecido suede 1,84 cm de largura De R$ 949,00 por R$ 90,00 e R$ 5,00 ou em até 10x de R$ 90,00 e R$ 16,00 sem juros Cama de casal Madeira Maciça por R$ 309,00 ou em até 5x de R$ 61,00 e R$ 80,00 sem juros Lavadora de alta pressão WAP Ousada Plus 2.200 W de potência com trava de segurança 1.750 PSI na cor laranja e preta De R$ 529,90 por R$ 469,90 ou em até 12x de R$ 39,00 e R$ 16,00 sem juros Fritadeira sem óleo iFré Arno Super 4,2 litros na cor preta de R$ 599,88 por R$ 479,90 ou em até 6x de R$ 70,00 e R$ 98,00 sem juros Mix Arno Turbo Mix Duor 200 W de potência na cor preta de R$ 113,90 por R$ 99,90 ou em até 3x de R$ 33,00 e R$ 30,00 sem juros Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like para você estar recebendo atualizações de ofertas e promoções exclusivas do canal para você Aspirador de pó mundial Repa Turbo 1500 W de potência de R$ 249,90 por R$ 229,90 ou em até 4x de R$ 57,00 e R$ 48,00 sem juros Panela elétrica de pressão Filco Digital 6 litros inox na cor vermelha de R$ 489,90 por R$ 429,90 ou em até 6x de R$ 71,65 sem juros Liquidificador Oster Super Chef com 8 velocidades 750 W de potência na cor vermelha de R$ 229,90 por R$ 199,90 ou em até 3x de R$ 66,63 sem juros Máquina de costura Singer Portátil a pilha de R$ 89,90 por R$ 69,90 ou em até 2x de R$ 34,95 sem juros Forno elétrico Arno iFresh 5 e 1 20 litros 1.400 W de potência na cor vermelha de R$ 479,90 por R$ 459,90 ou em até 6x de R$ 76,65 sem juros Balança digital GTEC Glass 7 em vidro temperado transparente de R$ 129,90 por R$ 116,91 ou em até 3x de R$ 38,97 sem juros Ventilador de mesa Mallory Neal Air Total Contro com 140 W de potência 40 cm e controle remoto na cor preto, grafite e laranja de R$ 249,99 por R$ 199,99 ou em até 2x de R$ 100,00 sem juros Conjunto de panelas 10 peças Tramontina Turin com revestimento antiaderente Starflon T1, tampas de vidro e cabos de banguelite na cor bronze grafite de R$ 269,90 por R$ 229,90 ou em até 7x de R$ 32,84 sem juros Churrasqueira elétrica mundial de R$ 179,90 por R$ 152,91 ou em até 5x de R$ 33,98 sem juros Mop giratório 13x1 FlexSleep com balde, cabo telescópico e 3 tipos de refis na cor verde e nox de R$ 119,90 por R$ 109,90 ou em até 3x de R$ 36,63 sem juros Cadeira Cosco Homer Niegara giratória com regulagem de altura na cor preto de R$ 299,00 por R$ 265,65 ou em até 10x de R$ 26,50 sem juros Conjunto de tigelas rasas Euro Homer N-Ox 4 peças de R$ 59,90 por R$ 49,90 ou em até 1x de R$ 49,90 sem juros Conjunto de talheres inox 24 peças Tramontina por R$ 69,90 ou em até 2x de R$ 34,95 sem juros Purificador de água Eletrolux Bivolt na cor branco de R$ 799,00 por R$ 557,90 ou em até 7x de R$ 79,70 sem juros Lavadora de roupas Eletrolux 11kg Essencial Care na cor branca de R$ 1.599,00 por R$ 1.529,00 ou em até 10x de R$ 152,90 sem juros Essas foram as ofertas que encontrei no site Casas Bahia E não se esqueça, ofertas válidas por tempo limitado E também você pode conferir mais ofertas acessando a nossa loja no link abaixo da descrição desse vídeo Lembrando que os preços podem variar de acordo com a data que você está assistindo o vídeo Não deixe de ver os últimos vídeos do canal com mais ofertas e achar diversas lojas e produtos diferentes Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para não perder uma das melhores ofertas exclusivas para você Se gostou do vídeo, deixa seu like e compartilhe essas ofertas com amigos e parentes Comenta aí embaixo quais as ofertas e sugestões de produtos que vocês querem ver aqui no canal Clique em ofertas que vamos pesquisar as melhores ofertas com descontos para você Eu vou ficando por aqui, um forte abraço e até o próximo vídeo